Um incêndio na manhã de hoje atingiu parte do acervo da Cinemateca Brasileira na Zona Sul de São Paulo. O fogo começou por volta das 5h30 e durou meia hora. A Cinemateca tem o maior acervo audiovisual da América Latina, com cerca de 200 mil rolos de filmes. Também guarda publicações como livros e revistas, fotografias e cartazes. A perícia está no local e avalia o impacto no acervo da instituição.